Vamos agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial Alfredo Neto, a gente já começa falando de um idoso que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas ontem Ele estava desaparecido, infelizmente acabaram encontrando esse idoso morto, Alfredo, bom dia pra você Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã Infelizmente Ana, a longa e triste angústia da família que procurava pelo idoso O Manuel de Oliveira Guilherme, que tinha 77 anos, terminou após receber a informação do óbito desse idoso O corpo dele foi encontrado em uma casa abandonada lá na saída para Campo Grande, no bairro Vila dos Ferroviários O local, onde tem alguns sítios e algumas casas, Ana, foi abandonado ali, onde a chuva, quando cai, acaba lagando E durante o serviço ali de um pastoreio, onde um homem solta os gados para poder pastar na vegetação em volta a essa casa abandonada Acabou sentindo um mau cheiro Foi até a casa para ver o que estava acontecendo e encontrou um homem morto sobre a privada do quarto A polícia militar foi chamada Ao chegar no local, os militares constataram que a vítima estava em óbito E aproximadamente quatro dias, porque já estava em um avançado estado Estado de decomposição E a perícia e a polícia civil foi chamada No local, os policiais conseguiram fazer a identificação por meio dos documentos que estavam no bolso da calça da vítima E se tratava, de fato, da vítima que estava desaparecida O senhor Manuel foi identificado e transferido, levado o corpo para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal No local, a perícia não constatou perfuração, não constatou sinal de violência E acredita que a vítima estaria perdida andando a esmo depois de ter passado algum mal Devido a ser portadora de diabetes, ter sofrido algum tipo de problema Ido parar naquela casa em busca de socorro E durante ali a tentativa de repousar, acabou sentando nessa privada Aonde passou mal e acabou falecendo e foi encontrado logo em seguida Agora o inquérito policial foi aberto para poder investigar o caso E é claro, por mais que trate-se de uma morte natural A polícia quer ter certeza das circunstâncias, as causas por onde esse idoso passou Com quem ele falou, até chegar naquela casa abandonada Aonde acabou falecendo E aí E aí